Bloom, Magic e Winx Podem desistir, pois com toda fé que temos a magia Sei que vamos derrubar assim Abram aulas para as Winx Bora, esse é o clube Bora, uh, uh, das Winx Estela, estela, estela Abram aulas, somos as Winx Musa, Musa, Musa Magic as Winx, as Winx Podem desistir, pois com toda fé que temos a magia Sei que vamos derrubar assim Somos as Winx